Olha, trabalhadores que prestaram serviços na obra da construção da usina termoelétrica de Sergipe reclamam que ainda não receberam os benefícios depois que saíram da empresa. De braços cruzados, cerca de 19 funcionários de uma empresa terceirizada que prestaram serviço para a construção da usina termoelétrica Porto de Sergipe protestaram contra a demora do pagamento de benefícios que foram prometidos no início do contrato. Entre as reivindicações, o pagamento do FGTS. Eles alegam que há um mês esperam pelo dinheiro. O FGTS está em atraso, entendeu? Estamos sem receber também a homologação, que a partir de sair do Jair e nada aconteceu. E ele fica só nessa enrolação com a gente. Seu Reginaldo é um dos funcionários que está sem receber. Veio do estado de Pernambuco para trabalhar na empresa. Mas sem dinheiro, encontra dificuldade de voltar para casa. Está aqui, pagando aluguel, né? A empresa não paga nosso aluguel, não dá nada. E está aí um colega meu aqui, que é daqui de Recife também, de lá de Recife. E a gente está esperando esse papel aí, para ir embora. O protesto também contou com o apoio de quem continua prestando serviços à empresa. Eles estão preocupados que o mesmo aconteça na finalização do trabalho. A gente tem que dar o apoio a nossos amigos, porque o que eles estão passando, eu vou passar o mesmo, entendeu como é? E eu não quero que isso aconteça comigo, do jeito que está acontecendo com nossos colegas. Em nota, a empresa AOL Montagem reconhece que houve atraso, mas que o pagamento já foi realizado à Caixa Econômica Federal. E que o processo leva cinco dias até que a transação seja feita e o dinheiro chegue às contas dos funcionários. Já a Celci diz que recebeu com surpresa a informação de que um prestador de serviço não efetuou o pagamento de verbas recisórias de alguns de seus colaboradores desligados nos últimos dias. Informou ainda que, para dirimir esta situação, vai cobrar de forma eficaz que seus prestadores de serviços cumpram a legislação trabalhista, garantindo os direitos dos trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.